Certa vez, um estudioso da Academia Imperial ficou doente de uma doença sem remédio. Sugeriram um medicamento tradicional e caseiro feito com pó de osso de dragão. Pois é, ele também achou estranho. Curioso, viu que o tal osso, antes de ser triturado, tinha umas marquinhas que, olhando com cuidado, pareciam escrita antiga. Tentaram descobrir de onde vinham os tais ossos de dragão, mas acho que o fornecedor contou. Aquilo dava lucro, pequeno gafanhoto. Pessoas tratadas com aquilo tinham sarado, outras tinham morrido, mas quem liga para comprovação científica. Com muito custo, recolheram outros ossos maiores e assim descobriram os oráculos de ossos enterrados há 3 mil anos. Hoje supervalorizados, não como remédio. Mas como uma das mais antigas formas de escrita da humanidade.